Aí eu gosto disso. Eu gosto de canjica. Tipo assim, eu ainda não sei como que é plantado o milho da canjica. É um milho de canjica, não é? É um milho branco, não é? É. Então, já aconteceu com você que você comeu a canjica no meio perdido e tem um milho amarelinho? Já aconteceu com você. Pensa bem. Tu sabe que o lance da canjica, na verdade, não é o tipo de milho, é como é feito. Sabia disso? Tem báquina... Não, eu não sei nem como faz canjica. É tipo, é a mesma coisa com o poca-doce. Aquela que você comprou no mercado? De embalagem rosinha? A rosinha? A pipoca rosinha é feita num canhão. Sim, com milho normal. Num canhão. Essa aqui o milho já vem branco, sem ser feito. Mas eu nunca vi espiga de milho branca. Esse daqui foi do lance petiscos comida de mãe. E deu 29 e 80, tu pediu duas, não foi? É. Pra poder acompanhar o peso do outro, não é? Uhum. Então, somando o mesmo peso, seria 29 e 80. A gente vai abrir um pacotinho só, os dois são iguais. Meio acidente, né? Cadê? Por você? Abre ela aqui pra mim. É, né? Tá meio... Nossa, tá faltando um... Beleza. Assim. Toda canjica, depois que esfria, ela fica com uma textura assim, tá? Vamos lá, vamos combinar. Coloca um pouquinho de leite pra dar aquela... Ó, tem um milho amarelo? Não, isso aqui é aquela pontinha, sabe? Sempre tem uma pontinha assim no milho que dá uma queimadinha, mas... Tem um... Nossa. Faz isso não, cara. Faz isso não. Faz isso não. Me dá um tapa na cara, mas não faz isso não. Deixa essa... Tô aqui na canjica não, cara. Ai, cravo. Eu já... Toda vez que eu comia, deixavam. Não, é muito ruim. Você morde isso daqui. Ah, não, é péssimo. Você morde isso daqui, parece que você quer arrancar tua língua fora. Faz isso não, velho. Como é, ah, começou perdendo ponto já. Começou perdendo ponto. E assim, não dá pra ficar catando todos. O que que foi, cara? Tudo bem? Hum, foi o choque inicial. O choque inicial de botar a canjica na boca fez isso parecer que fosse bom. Mas logo, logo perde o gosto. É que nem aquele chiclete barato. Você bota na boca e fala, hum, acabou o gosto. De fato, tá com gosto de cravo. Não tô falando que eu não gosto do gosto do cravo. Eu acho que na canjica até combina. Não gosto de deixar pedacinho de cravo na canjica. Olha que eu trouxe canela, não sei por que eu nunca comi canjica e canela. Sério? Ele joga um pouquinho de canela em cima. Que isso, eu sempre comi canjica e canela. Eu já comi com amendoim. Por exemplo, podia ter a paçoquinha aqui que a gente misturava e fazia a canjica de amendoim. Eu achava que a canjica era mais líquida. Eu sei que você falou que esfriou e tal, mas pra mim ela era mais... Essa canjica tá bem preparada. Ela tem bastante coco. O milho tá macio. Tá saboroso. Assim, quando você bota na boca. Mas eu acho que os grãos não absorveram o gosto suficiente. Então quando você mastiga os grãos, você meio que sente um gostinho meio aguado. Tá bom, mas não tá excepcional. Então tipo, assim, outra coisa que eu gosto também, é que eu acho que isso aqui foi usado um pacotinho de coco ralado. Sabe o que eu gostava? Quando ralavam o coco e tinha uns pedacinhos dentro. Aquele pedacinho do final que sobrava, que tacava dentro. Você me mordia, dava os negócios. Então, sinceramente, uma canjica que eu comeria feliz. Mas isso não é o suficiente pra vencer um duelo do caro versus barato. O caro versus barato tem que ser aí uma briga, uma porradaria franca entre um e outro. Nesse caso a gente não provou outro. Vamos provar outro. É o mesmo lugar daquele outro vídeo lá? Do caldo verde? É. Aí eu me pergunto, né? A gente... A gente tá gravando meio que no mesmo dia, né? Mas ele foi pedido antes. Foi de ontem. Entendi. Não tinha muitas opções de canjica. Entendi. Vocês não pensaram em pedir junto pra economizar o frete, né? É porque ele era do vídeo de ontem. E ontem... O caldo não era de ontem, não? O caldo verde era de ontem e esse aí é de hoje. Esse aqui é de hoje. Decidiram fazer hoje. Mas eu tinha falado do que ontem pedia fazer canjica. Tô sendo chefe, tô brigando. Mas é que depende do horário que a gente pede, o que tá aberto, o que não tá. Entendi, entendi. R$17,00. R$17,00. Caramba. Aí eu fico meio puto. Olha o que eu fico bolado. Não é isso. A gente sabe que o negócio é mais caro e tal. Ah, tá acostumado. Deu 60 conto, tá? Mas tudo bem. Mas o preço do negócio, tô R$42,99. O que eu fico puto? Cara, é porque não é barato. Tá acima do preço. Vocês sabem que tá acima do preço. E aí me envia só esse daqui? É só isso? Faltam uma paçoquinha. Não, não, não. Você podia botar uma paçoquinha. Legal. Ia ser um touch a mais. Vai, galera, que quer canjico de amendoim? Pum. Espreme. Canjico de amendoim. Cara, bota um coquinho ralado. Bota um biscoitinho amanteigado. Bota um potinho daquele. Sabe aqueles potinhos transparentes que às vezes vem molho? Sei. Bota um daquele com leite condensado. Faz alguma coisa diferente aí, cara. Pra não trazer essa decepção na hora que você abre a embalagem? Custa nada. Custa alguma coisa. Não, custa menos do que eu deveria. Tá comprando caro, véi. Eu acho que se eu fosse dono de restaurante um dia, eu ia colocar brinde em tudo. Como é que fosse a balinha? Ah, pediu um arroz com feijão. Bota um saquinho de farofa. Pedi uma canjica. Bota a paçoquinha. Ah, outra gestão aí. O que mais a gente pede? Pedi um peixe. Bota um limãozinho. Um bife. Bota um vinagrete. Ah, mas nem todo mundo gosta. Sim, mas vai que gosta. Pode custar, quer, um real a mais? Num prato que você pede R$44,00 que você gastou R$7,00 pra fazer? Eu acho que é questão da noção aí de agradar o cliente, fidelizar. No caso aqui, vocês deram sorte, porque a gente pediu antes de provar o outro. Olha, essa tá mais... Essa é de amendoim? Essa é de amendoim. De amendoim? Aham. Você não pediu de amendoim, não? Não, pedi canjica, canjica. Não, pedi canjica. Essa é de amendoim. Tem pouco, mas é. Que safada gostosa. Essa tá boa? Uhum. Muito cara. Tá muito boa. Lembra aquilo que eu falei? Do grão não absorve bem o sabor? Não absorveu, mano. Deu uma chupada legal. Tem alguma coisa aqui. Alguma coisa diferente aqui. Se eu tivesse que chutar, eu diria que tem cremogema. Nossa, será? Será? Pra dar uma engrossada? Pra dar uma engrossada, mantendo... Sem afetar muito o sabor, sabe? Com uma cremosidadezinha. E tem os amendoimzinhos aqui, ó. Um pedaço de amendoim. Tá vendo? Mas não é muito. Não é o suficiente pra você comer e falar que é uma canjica de amendoim. É o suficiente pra você falar, tem amendoim. Tá dando um diferencialzinho. E não tem pedaço de cravo. Eu mantei a minha crítica de que deveria ter alguma coisa. A mais. Mas eu vou falar porque que é essa campeã. Eu comeria essa tranquilo. Caso eu vou comer. Tranquilo. E essa daqui, o que é que eu reclamei? Quarenta e quanto? Quarenta e três reais. É. Mas essa foi trinta. Ah, são dois potes? São dois potes. Mas a quantidade dos dois somados é a mesma desse aqui. Então uma diferença aí de uns quarenta por cento pra uma coisa cem por cento melhor. Entendeu? Na verdade, eu acho que os dois estão um pouco acima do valor. Acho que os dois. Esse aqui, talvez... Não. Não sei. Os dois estão acima do valor. Mas essa pequena diferença de treze reais pra comer essa daqui tá muito gostosa. É só isso mesmo. Não tem mais o que falar, não. Tá muito bom. Essa vale mais a pena. E feliz Natal. Deixe seu like, se inscreve no canal, assiste esse vídeo daqui. Vamos fazer um vídeo de canjica? Fazendo canjica? Fazendo canjica? Vamos fazendo algumas coisas de Natal? Vamos? Pode ser. Bora. Gostou? Justo. Então é isso. Em breve aí no canal. Um beijo. Tchau.